A população ocupada até voltou a crescer, mas a fatia dos trabalhadores que atuam na iniciativa privada com carteira de trabalho segue praticamente estável. A informalidade traz várias consequências ruins para o país, porque a renda do trabalhador se torna bastante inconsistente, prejudicando o desempenho da economia. Com análise detalhada dos dados do emprego, deixa evidente o movimento do brasileiro de buscar por trabalhos informais. Com isso, gera uma preocupação, tanto para o país, tanto para a economia, como também para o trabalhador. Procuramos o analista do SEBRAE, Valdinei Wilson. Ele fala da importância do trabalhador regularizar o seu trabalho informal, para não gerar problemas futuros. As pessoas que muitas vezes estavam trabalhando de carteira assinada e aí saem por algum motivo, a primeira coisa que eles buscam é uma forma de manter a sua renda. Então isso, às vezes, abre um negócio, digamos assim, pela necessidade, não pela oportunidade. Então eles acabam abrindo um negócio e muitas vezes sem informação, sem conhecimento, sem realmente uma base para se fortalecer. Então o SEBRAE é uma instituição que apoia esses negócios. Então nós temos aí um atendimento bem direcionado, nós chamamos de potenciais empresários. Então esses potenciais empresários são essas pessoas que abriram um negócio, mas ainda não se formalizaram. Então eles ainda trabalham na informalidade. Então essa informalidade, às vezes a pessoa trabalha aí com venda de salgado, venda de cachorro quente, sucos e diversos outros produtos, né? Então a gente apoia diretamente essas pessoas que estão aí hoje na classe de potenciais empresários, que é aquele que ele tem um negócio, mas ele ainda não se formalizou. Como que nós fazemos então para auxiliar essas pessoas? Nós fazemos a formalização do microempreendedor individual, que é uma lei, uma modalidade de empresa criada pela lei 123 de 2006, depois teve uma reformulação em 2008, depois em 2014 dessa lei. Essa lei, ela dá o direito ao potencial empresário se formalizar e se tornar legal perante as leis do país, as leis municipais, estaduais e federais. Então ele procura o SEBRAE e a gente orienta primeiramente, primeiramente, como está o seu negócio. Hoje você está trabalhando com que área? Área alimentação, área de varejo, comércio. Então primeiro a gente olha o segmento dele e depois a gente então faz os procedimentos de abertura e de criação. Esse microempreendedor, a pessoa ela tem alguns direitos e também tem deveres, né? Então tem que contribuir, conforme você disse, para a previdência social. Então um direito que ele tem é a contribuição para o INSS, para ele ter a cobertura previdenciária dele, para auxílio doença, pensão por morte, mulheres para auxílio de gestação, de auxílio maternidade. Tem também a parte de aposentadoria por idade. Então ele contribuindo com o microempreendedor, que é uma empresa, ele não vai pagar só por pagar, ele tem que ter um negócio, né? Então ele vai ter esses direitos previdenciários também. Então nós apoiamos dessa forma. E isso a gente sabe que quando uma pessoa está informal, quando ele passa a se formalizar, ele tem que também ter a sua liberação do alvará da prefeitura, alvará da vigilância sanitária, tem que ter alvará dos bombeiros, tem que ter também algumas, dependendo da atividade, ter o alvará da polícia civil. Então, ao criar o CNPJ, ele também precisa de quê? Ele precisa de estar legal também com essas organizações municipais, estaduais e federais também. Aldinei, agora a pergunta. A respeito desses vendedores, principalmente ambulantes, vamos citar assim, pessoas que vendem água no semáforo, ele consegue fazer o micro também? Consegue. Hoje, qualquer atividade que gere negócio, venda de produto, comércio, mesmo não sendo em um estabelecimento fixo, ah, eu atendo de porta a porta, eu atendo meu cliente aqui na rua, no semáforo, ou então, eu, por exemplo, manicure, pedicure, que são um segmento aí bem trabalhado pelas mulheres. As mulheres, as atendentes vão na casa. Então, é possível você, que é potencial empresário trabalhando nessa área, se formalizar, abrir o micro prendedor individual, e ter o seu alvará de, chamado alvará de porta a porta, que a prefeitura vai conceder uma licença para você trabalhar legal também, mesmo não tendo um estabelecimento fixo, uma porta aberta para o cliente. Aí você fala assim, mas onde eu vou colocar o endereço dessa empresa, que vai ser aberto? No endereço da sua residência. Então, a sua residência vai ser o endereço fixo da empresa, mas você vai trabalhar atendendo seus clientes aí em vários pontos da cidade, desde que isso tenha o alvará da prefeitura. E dentro do micro prendedor individual, existe uma série de atividades. O que são as atividades? São as funções, o meio que o micro prendedor vai trabalhar. Se ele vai trabalhar como venda de alimentos, se ele vai trabalhar como venda de algum tipo de produto, fabricação, prestação de serviço. Tem uma, não sei dizer para vocês agora quantas atividades, mas são muitas, são muitas, e de diversos segmentos. O que não pode se formalizar como micro prendedor? Por exemplo, um médico, que ele vai abrir uma clínica, ele não pode ser micro prendedor, um advogado, um dentista. Essas atividades consideradas intelectuais, um engenheiro. Então, tem que ser atividades que são atividades mais consideradas operacionais, digamos assim. Onde o próprio micro prendedor, ele exerce a sua atividade. Então, por isso que está crescendo muito hoje no nosso país, essa parte dos potenciais empresários buscarem negócio, porque às vezes sai das empresas, não tem assim uma forma de renda, então ele tem que procurar algum ganho. Aí é onde entra na informalidade dentro do negócio, mas a gente orienta a quê? A se formalizar. Se formalize por quê? Porque você vai ter direito previdenciário, você vai poder abrir conta em banco, por exemplo, você vai poder pegar um crédito bancário, você vai poder ter diversas informações, diversos, como é que eu falo, direitos dentro do micro prendedor individual. Então, é importante se formalizar com certeza. Nós estamos aqui em Rolim de Moura, na Avenida 25 de Agosto, número 6172, aqui subindo para a Cidade Alta. Nós atendemos das 8 da manhã, meio-dia, e das 14 às 18. Então, você quer criar um negócio, você quer se formalizar, a gente tem aqui orientações, nós temos aqui alguns analistas que estão disponíveis a atender você para se formalizar. E eu digo assim, não é só também a formalização em si, a parte legal, digamos assim, da criação do CNPJ. Nós temos como assessorar você na gestão do teu negócio. Por exemplo, como que eu monto uma empresa para que essa empresa realmente tenha sucesso? Então, a gente vai orientar você, vai orientar qual o passo a passo para você criar o seu negócio. Ah, esse segmento, será que eu trabalhando nesse segmento, vou ter realmente um sucesso? Depende da sua forma de gestão. Você vai conseguir isso recebendo a nossa orientação, participando dos nossos cursos, participando das nossas palestras, participando das nossas oficinas. Essa palestra do microempreendedor individual, se você quiser participar, ela acontece. Nós temos uma palestra que acontece toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no Sebrae. Ela tem a duração de uma média de uma hora e meia, onde você vai aprender tudo sobre o microempreendedor individual. E essa palestra é totalmente gratuita. A pessoa que quiser vir, é só vir aqui no Sebrae, fazer a sua inscrição e participar dessa palestra e conhecer muito mais sobre o microempreendedor individual. O que eu falei aqui são só algumas coisas. Nós temos muito mais informações que a gente pode disponibilizar para você abrir um negócio, se formalizar com esse negócio e ter sucesso aí no mercado.